Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Recado do Universo pra você Qual será o recado que o Universo tem pra te dar? Vamos ver? Vamos mentalizar aí? Bom, vou fazer três montinhos onde você vai fazer a sua escolha e o que mais combinar com você, você coloca a sua energia pra você ter a melhor resposta, tá bom? Então, três montinhos aqui, recado do Universo pra você Mentaliza a sua situação e vamos ver qual o recado do Universo pra você Lembrando a vocês que atendendo o pedido aí das inscritas do canal e dos inscritos mês que vem, no dia 18, haverá um trabalho para o amor com a força da Dona Maria Padilha, tá bom? E o valor é um valor simbólico de R$70,00 apenas, tá bom? Pouquíssimas vagas ainda Então, você que tá querendo aquela pessoa volte você que tá querendo um adoçamento você que quer que aquela pessoa pense em você não te esqueça participa desse trabalho coletivo aonde você vai conseguir mexer com a energia da pessoa que você gosta, tá bom? E dependendo da sua fé, essa pessoa até retorna pro teu caminho Tudo é a fé e a força da Dona Maria Padilha que eu tanto confio, ok? Bom, o WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço É só chamar pra você conseguir ter mais informações sobre jogos sobre trabalho, sobre demanda como retirar demanda como fazer jogos Chama a gente que tem sempre uma orientação gostosa legal pra você, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem a nossa live lá no Instagram Enigma do Oriente, tá? E também aqui no nosso canal do YouTube Então compartilha esse vídeo, marca com seus amigos e venha fazer parte do canal que mais cresce Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja É assim que o pessoal conhece o nosso canal, ok? Vou afastar o Montinho 3 Vou afastar o Montinho 2 E vamos dar continuidade com o Montinho número 1 Recado do Universo pra você no dia de hoje Mentaliza a sua realidade Vamos ver juntos aqui Descobrir qual é o recado do Universo pra você no dia de hoje, tá bom? Vamos lá Recado do Universo É sempre bom ter uma direção a ser seguida, né gente? Bom, vamos lá Pra quem fez a sua escolha aqui é pela opção número 1 Qual o recado do Universo pra você no dia de hoje? Gente O recado do Universo é o seguinte Aqui o momento é o momento onde você tem que refletir na sua vida É o momento que você tem que correr atrás dos seus sonhos, tá bom? É o momento de você ter mais maturidade Por quê? Você tendo maturidade Você vai atrair pra você Momentos onde você vai festejar Você vai atrair um equilíbrio, tá bom? Eu vejo você preste a realizar um sonho com uma pessoa Tá? Essa pessoa pensa muito em você O Universo manda te falar que Você vai ter algum início ou reinício com uma pessoa Que você pensa muito, tá? É uma pessoa que você vai ter uma vitória Vai ter um triunfo Você e essa pessoa Estão predestinadas a ter um relacionamento Por quê? Essa pessoa se encontra no seu caminho Na sua linha, tá bom? Essa pessoa está se separando Ou está sozinha Ela está em total sofrimento no momento Eu vejo que essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa está evitando esquecer o passado Essa pessoa provavelmente vai fazer algum tipo de viagem Para poder te encontrar Eu vejo essa pessoa longe de você Só que o Universo manda te falar Que essa pessoa vai se reaproximar Eu vejo que vocês não estão se falando Há um bloqueio aí Se a pessoa está desgastada Está triste, está mal Mas ela vai ter um encontro com você Onde as coisas vão melhorar bastante, tá? Por quê? Você está sofrendo longe dessa pessoa E essa pessoa também sofre longe de você Eu vejo encontros, tá? Eu vejo sim que vocês estão na mesma estrada Vocês estão no mesmo caminho E eu vejo que essa pessoa vai vir Marcar um encontro com você Vocês vão se encontrar Eu vejo essa pessoa Querendo um novo início com você Um início sólido Com uma realização Celebração amorosa É um recomeço É um início aqui De um amor leve Um amor especial, entendeu? Onde vai haver verdade Onde vai haver Uma sintonia muito legal entre vocês O pensamento mental de vocês Vai estar muito ligado um no outro Essa pessoa já te vigia Eu vejo você recebendo Algum tipo de mensagem dessa pessoa Que vai te deixar bem alegre Bem feliz, tá? Ou seja, o recado do Universo Pra você É que tem uma pessoa Que tá se reaproximando de você aí Se você não conhece essa pessoa É uma pessoa que ela tá tendo um término Tá dando um término em uma situação E vai entrar nos seus caminhos Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Opção 2 A pedrinha branca Recado do Universo Pra você no dia de hoje? Qual o recado do Universo Pra você no dia de hoje? Vamos ver Qual o recadinho do Universo Pra você? Bom, vamos lá pessoal Pra quem escolheu a opção número 2 aqui Qual o recado do Universo pra você? Olha, aqui quem escolheu a opção número 2 aqui Essa pessoa que você gosta É uma pessoa que ela tem muitas opções na vida dela É uma pessoa que tem muito contato É uma pessoa muito comunicativa É uma pessoa que se dá muito Eu vejo essa pessoa com muitas opções Essas opções fazem essa pessoa ter dúvidas, tá? Por isso que eu posso te falar também Que essa pessoa que você gosta Pode até ser casada, tá bom? Ela pode ter uma família Mas eu vejo você estando em movimento emocional muito grande Aqui é um relacionamento amoroso Aqui eu falo até que pode ser um possível triângulo, tá? O recado do Universo é que essa pessoa pensa muito em você Por mais que ela não demonstre sentimento por você O Universo manda te falar Que você mexe com essa pessoa E com isso essa pessoa acaba sentindo sua falta, tá? E essa pessoa Por sentir tanta sua falta Eu vejo essa pessoa querendo se entregar a você Eu vejo ela querendo uma sincronia com você Mais íntima, mais forte Essa pessoa já tá começando a ter um envolvimento emocional com você Ela pode ser mais jovem que você Ela te vigia E essa pessoa tá cheia de esperança e alegrias De ter um momento de prazer com você Possivelmente aqui Essa pessoa tenha que fazer um término de uma situação Pra poder vir pra sua vida Por quê? Essa pessoa não está com você Porque ela tem alguém que impede ela De conviver com você mais vezes De estar com você mais vezes Ela até gostaria, sim De participar mais da sua vida Porém Tem alguma coisa que impede essa pessoa E eu acredito que seja uma família Tá? Essa pessoa já tem uma família E por isso ela Não está tão presente na sua vida E você sente muito essa falta Só que essa pessoa tem muito desejo por você também E ela gostaria muito de ter Um encontro íntimo com você Tá bom? E provavelmente aqui Um relacionamento kármico Entre vocês aqui Entendeu? Eu vejo que essa pessoa Realmente ela já tem sentimento por você E ela gostaria de harmonizar esse sentimento E de concretizar O encontro com você Pra que vocês possam sentar e conversar Parece que vocês estão brigando muito Parece que vocês estão um pouco distante Porque houve esse corte aí Mas essa pessoa vai te propor alguma coisa Ela volta nos teus caminhos E volta de uma forma mais objetiva Onde o principal desejo dela É harmonizar a situação entre vocês Para que vocês possam estar junto novamente Fazendo aquele amor gostoso Convivendo, passeando E assim sucessivamente E assim sucessivamente Tá bom, gente? Muito legal aqui A opção número 2 Aqui, recadinho do universo Pra você Que escolheu a opção 2 A pedrinha branca E pra você Que escolheu a opção 3 A pedrinha preta Gente Lembrando a vocês Do trabalho coletivo Trabalho para o amor Que vai ser feito no dia 18 Ok? 18 do 9 É um trabalho Na força da Dona Maria Padilha Das 7 encruzilhadas Para o amor Poucas vagas É um trabalho coletivo Valor simbólico Para os inscritos do canal Só para os inscritos 70 reais, ok? Depois que acabar as vagas Não adianta Não adianta você insistir O WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Pra você Que escolheu a opção 3 A pedrinha azul escura Ou a pedrinha mais escura Preta Vamos dar prosseguimento aqui No recado do universo Pra você No dia de hoje Pra quem escolheu a opção 3 Olha o recadinho do universo Observa aí E ver se encaixa Com a sua realidade Bom, pra você Minhas amigas Meus amigos Escolheram a opção 3 Recado do universo Pra você É o momento De você agir no racional Tá? O momento É de você ser uma pessoa Bastante racional Que você tenha Bastante fé Pra você buscar O seu equilíbrio Tá bom? Por quê? Eu vejo novidades Na sua vida financeira Eu vejo notícias Chegando Que vai trazer um equilíbrio Vai trazer uma estabilidade Pra sua vida Parece que na sua vida As coisas não estavam tão legais Mas agora Vai vir notícias De abertura de caminho Tá bom? Na área financeira Sua vida Vai ter um reviravolta Muito grande Na área financeira Eu vejo um equilíbrio Uma estabilidade Por quê? Parece que agora Você tá com o seu pensamento Mais em você E isso realmente Vai trazer benefícios Pra você Eu vejo aqui Possibilidade De você passar Num concurso Ou fazer Ou ser contratado Pra uma firma Alguma coisa relacionada A um documento Que vai abrir Prosperidade pra você Que vai trazer prosperidade Vai trazer abertura de caminho E isso que você vai fazer Essa proposta Que pode ser uma proposta também Indenização Proposta Empregos Alguma coisa relacionada A essa área Vai te trazer um equilíbrio Uma estabilidade E vai levar Toda essa demanda Toda essa confusão Todo esse momento ruim Pra bem longe de você Novidade chegando Nos seus caminhos De novo Rápido Quer dizer Vai acontecer Uma mudança Na sua vida Financeira Que vai te deixar Estável Uma coisa que você Sempre quis Você foi uma pessoa Muito forte Você tá lutando Você tá aí A trancos e barrancos E tá conseguindo O seu objetivo E agora tá na hora De você colher Tudo que você plantou Ou seja O recado do universo Na opção número 3 É que a sua estabilidade financeira O seu equilíbrio financeiro Está chegando aí Parabéns pra você É mais que merecido Pra quem escolheu Essa opção número 3 Esse recado do universo Ou seja Equilíbrio financeiro Pra você Ou até mesmo Um trabalho novo Chegando Depois deixa no comentário Bem-vindo ao canal Língua do Oriente A nossa família Só cresce O seu equilíbrio financeiro